A Web TV Careiro Castanho apresenta o programa Santa Entrevista com a palavra de Deus, adoração E aquele bate-papo descontraído com os padres, pastores e autoridades religiosas O programa que abençoa suas noites de segunda-feira a partir das dezenove horas ao vivo pelo facebook.com.br Peça suas orações no nosso WhatsApp noventa e dois nove oito quatro oitenta quarenta trinta e cinco Na apresentação, Açoeiro Benitá, seja bem-vindo ao programa Santa Entrevista Boa noite, boa noite, a paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz, xalô Estamos ao vivo direto da Web TV Careiro Castanho Eu sou Açoeiro Benitá e nós estamos ao vivo no programa Santa Entrevista Hoje é dez de outubro de dois mil e vinte e dois Já estou ao vivo nos estúdios da Web TV Comigo aqui, presidente da Web, lá do Camarim, falando do Leonardo Pancanã Boa noite, Açoeiro, boa noite, amigos, convidados, internautas Começa a partir de agora, mais uma Santa Entrevista e o quadro que eu adoro Adoradores É o programa de segunda-feira, esse programa já é tradição na nossa cidade Portanto, fica comigo, vem entrando, compartilha Vamos junto nessa daí, porque olha, hoje convidado especial Vou falar uma coisa pra você, meu irmão, não perde não Compartilha, porque hoje é só celebridade no programa, meu amor Tá bom? Fica com a gente, porque é gostoso demais E eu te convido nesse momento pra gente compartilhar junto, tá bom? Eu quero que todo mundo entre aí comigo, porque ó Coisa linda, coisa linda, deixa eu compartilhar, deixa eu compartilhar Menino, que coisa boa, Leonardo, eu tô compartilhando com todo o Brasil, olha só Isso aqui é Web TV, Careiro Castanho E como é bom compartilhar com esse povo brasileiro de todo mundo Bora DJ na batalha Bora só, o Marcos Carvalho do Sam, vamos já estar com a gente aí Muito obrigado, Marcos, olha só É nóis, é nóis Meu irmão, é daqui pro céu, tá bom? Você é enrolado na corda da graça, meu irmão Já era, já era daqui pro céu Muito obrigado a todo mundo que tá chegando com a gente aqui, olha só Isso é Web TV, Careiro Castanho, nós estamos ao vivo já dos estúdios da Web TV Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos Sabe, todas as igrejas dessa cidade do Careiro Castanho, da adjacência Sabe, nós estamos felizes porque estamos vivos na presença do Senhor Estamos passando aqui por muita prova nessa cidade Só vocês vêm do negócio O pessoal de fora tá assistindo a gente aí fora do Brasil, do mundo Mas nós estamos aqui aguentando, irmão Aqui é só alegria É só motivo de agradecimento Sabe, é só motivo de se alegrar na presença do Senhor Sabe, agradecer por tudo, obrigado José Martins de Sousa, boa noite Grande alô para o meu amigo Francisco Olha só Da vanguarda Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Que coisa boa é estar na Web TV Hoje, eu quero falar bem pouco pra vocês aqui Porque eu quero apresentar meus convidados A gente tem um trabalho pra mostrar aqui, muito legal E eu tenho um prazer de apresentar esse pessoal Porque apesar de ser celebridade Tem um que tá rodando o mundo todo aí Com seus vídeos na internet, nas redes sociais E outros que vieram aqui São pessoas muito conhecidas na nossa cidade Meus amigos, graças a Deus E tem pessoas aqui que eu lutei muito pra trazer aqui Agora que nós estamos trazendo Esses homens são muito ocupados nessa cidade Mas muito obrigado, povo que tá chegando Obrigado, Rafaela Lima Obrigado por tudo Gente, vai compartilhando comigo, por favor Compartilha aí Manda coraçãozinho pra mim E um legalzinho pra mim que eu quero ver Manda pra mim, manda pra mim Olha só Comigo aqui, nos estúdios, o Nicolás E nosso cinegrafista E Leonardo Pancadão Melhor DJ do Brasil Tá aqui o presidente da WebTV, Carelo Castelo Muito obrigado Isélia Moura Boa noite, amados irmãos Boa noite, meu irmão Deus abençoe sua vida Grandemente Só agradecimento, então Agradece Porque não tem coisa melhor em agradecer o Senhor Tá bom? Não tem coisa melhor Gente, é o seguinte Pouco papo e muito som Leonardo Pancadão Vamos apresentar meu pessoal aqui, Leonardo Meus convidados da noite É o seguinte Eu quero apresentar pra vocês Esse trio elétrico que vem aqui E um aqui que tá em todo mundo já com seus vídeos Né? Está vivendo e acontecendo Ele é prata da casa Primeiro eu quero apresentar pra vocês Olha só Ele é cantor e compositor O terro de 1980 É guitarrista Solista Tem vários vídeos no YouTube Né? Já indo pros Estados Unidos Esse vídeo tá rodando em todos os Estados Unidos No Brasil Nas Goianas inglesas Nas Goianas francesas E muitos outros países Estão chegando Os seus vídeos A música Em evidência agora É a música Eu era um homem perdido Né? Já tem mais de 475 mil 480 agora chegou Agora Só agora de tarde aumentou Né? Visualizações No YouTube Tá bom? Estou falando aqui De Irmão José De Jesus Boa noite Irmão José Dá um close no Irmão José Dê uma boa noite pra nós Irmão José Boa noite Irmão Pra mim é um motivo de alegria Estar participando de mais um Um vídeo Né? Uma live Né? Isso tudo é pra agradecer O nosso Deus E também Agradecendo aqui A participação de todos Amém Qual é o nome do irmão? Irmão Açoeiro Irmão Francisco Irmão Marquinho Que tá no teclado Irmão E a produção Né? Graças a Deus por isso Isso tudo é pra honra e glória Do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Que maravilha ele receber aqui Meu irmão É um prazer ele receber aqui Você que é uma celebridade já, né? No mundo evangélico Deixa eu apresentar pra vocês ali Também do lado dele Está ele O presidente Da O presidente Da Web Vanguarda Meus irmãos Do meu coração Presidente da Web Vanguarda Deixa eu apresentar pra vocês Ele também é repórter Da nossa cidade, né? Meu irmão Pensa no camarada conhecido agora, né? Estou falando aqui do meu amigo Francisco Ferreira Meu professor Dê uma boa noite pra nós aí Obrigado, Açoeiro Boa noite a todos Sejam bem-vindos A nossa live Diretamente agora Da Web TV Careiro Do meu amigo Leonardo Pancadão E do grande apresentador Açoeiro Benittar, hein? Vai compartilhando Vai compartilhando Porque é para honra e glória Do nosso Senhor Jesus Meu Deus do céu Olha só, Leonardo Só celebridade aqui Com a gente hoje, Leonardo Gente, Francisco Muito obrigado, meu irmão Tá compartilhando com a gente Muito obrigado Pela sua presença aqui Olha, ele é também Um grande tecladista E congrega ali Na Igreja Manancial, né? Veio aqui com a gente Para trazer Para acompanhar O irmão José de Jesus Ele é o Marcos Oliveira Boa noite, meu irmão Como é que tá? Boa noite Estamos por aqui É nóis, Marquinhos Muito obrigado, meu irmão Deus abençoe a sua vida Para esse camarada Muito conhecido Leonardo Pensa, Leonardo O negócio tá bom demais Tá gostoso demais Olha, gente Eu quero já Para a gente começar tocando Uma festa bem bonita Conheceram aí Meus convidados Que coisa boa, gente Que coisa legal Ó, a partir de agora Ora, eu quero te convidar O seguinte Arreda o sofá Entendeu? Bora botar pra cima Entendeu? Porque o negócio É pra dançar Na presença do Senhor Tá bom? Com vocês agora Irmão José De Jesus De text e Música Ele está comigo, não me deixas perecer Ele é o meu esposo, a minha rocha, a minha luz Ele é a minha vida, nesse mundo me conduz Todo meu louvor, eu te entregarei Somente em Deus Cristo, para sempre eu te verei Todo meu louvor, eu te entregarei Somente em Deus Cristo, para sempre eu te verei Glória a Deus, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Deus, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Deus Música Música Nosso Deus é o meu esporte Com Ele tudo eu te vencei Ele está dormindo Não me deixas perecer Ele é o meu esgurro É minha rocha, minha luz Ele é a minha vida Esse mundo me conduz Todo meu louvor Eu te entregarei Somente em Jesus Cristo Para sempre eu te verei Todo meu louvor Eu te entregarei Somente em Jesus Cristo Para sempre eu te verei Glória a Deus Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Fora Deus Eita, glória, aleluia Irmão José, aleluia, glória a Deus Vemos como é aqui o negócio Já começa adorando, né irmão José? Porque já começa aqui Para adorar o Senhor, para começar o clima Irmão José, o senhor daqui Do Carreiro Castanho, natural daqui? É, eu estou, posso dizer que já sou Já sou filho do Castanho Porque eu tenho mais de 40 anos já de Carreiro Castanho Mas eu sou filho de Beruri Beruri, faz quanto tempo Que você é convertido para o Senhor? 23 anos, já estou completando 23 anos, tocava no mundo tocando guitarra Tocava forró por tudo Contra esses beiradão aí Até que um dia Jesus chamou Até que um dia Jesus teve misericórdia de mim Viu que é uma alma Que tem que ser salva E ele me salvou, me tirou do fundo do povo Meu Deus, chegou, me arrepio aqui de saber essa história Olha irmão José, deixa eu te falar uma coisa E é um convite que não dá para dizer não, né? Jesus falou, está falado Engraçado que a gente abandona tudo aquilo Que a gente amava tanto, está pelo beiradão Tanto aquele negócio, de repente A gente enjoa daquele negócio E começa a ter amor pela obra de Deus, né? É verdade, irmão É verdade Essa foi uma estratégia de um pastor Que me ganhou para Jesus Cristo Olha só E para o senhor saber E eu estava quase bêbado Quando eu aceitei Jesus Foi preciso pegar um trio elétrico em Manaus Do Silas Câmara Do irmão Silas Câmara O maior trio que tinha na época Para me ganhar para Jesus Cristo Olha só E foi a maior admiração do mundo Porque eu fiquei num tal jeito Aqui nesse Castanho Desvalorizado Que ninguém me valorizava Meu Deus Todo mundo sabe O Francisco sabe a minha vida A minha trajetória aqui Chegou o ponto de pessoa Dizer que eu não tinha jeito Meu Deus Agora chega Eu tenho uma música lá A música principal Que está rolando mesmo Pelo mundo todo Posso dizer assim, né? Chegou o nome dela lá? Verdade Eu era um homem perdido Eu era um homem perdido Verdade E essa música Olha, gente Eu era um homem perdido A gente vai tocar já já para vocês Fica aí Fica aí Vamos tocar já já Muito obrigado Ao meu amigo A minha amiga Maria Parecida Que está com a gente Obrigado Muito obrigado por tudo Rafaela Lima Luiz de Carvalho Gigante da comunicação Está comigo Muito obrigado Meu amigo Do meu coração Adriano Souza Ezequias Pereira Todo mundo aí Vamos tocar mais uma Chico? Vamos tocar mais uma Gente, olha Comigo aqui No estúdio hoje Da Web TV Careiro Castanho José de Jesus Ao vivo Solta o som tecladista Ezequiel Castanho José de Jesus, no programa Santa Entrevista, ao vivo Eu quero me assentar no trono, bom Jesus, aleluia Eu quero me assentar no trono, bom Jesus Eu quero me assentar no trono, bom Jesus Eu quero me assentar no trono, bom Jesus Assim como Ele venceu e se acertou, a testa do Pai Eu quero me assentar no trono, bom Jesus Assim como Ele venceu e se acertou, a testa do Pai Eu quero me aceitar no trono com Jesus Eu quero me aproximar do meu Jesus Que vai me levar diante dos teus santos anjos e Jeová Eu quero me aproximar do meu Jesus Que vai me levar diante dos teus santos anjos e Jeová Eu quero me avisar no mar que não tem fome Recebi a pedrinha branca com o novo nome Eu quero me avisar no mar que não tem fome Recebi a pedrinha branca com o novo nome Eu quero me aceitar no trono com Jesus Eu quero me aceitar no trono com Jesus Eu quero me aceitar no trono com Jesus Aleluia! Eu quero me aceitar no trono com Jesus Assim como ele venceu e se acertou Na terra do Pai Eu quero me aceitar no trono com Jesus Assim como ele venceu e se acertou Na terra do Pai Eu quero me aceitar no trono com Jesus Eu quero me aceitar no trono com Jesus Receber a pedrinha branca Com o novo nome Eu quero Levitar no mar Que não vem fome Receber a pedrinha branca Com o novo nome José de Jesus Olha só gente que coisa boa Vamos curtindo aí Deixa eu falar uma coisa Chico é uma coisa interessante A gente vê a prata da casa tocando Chico E vemos aqui Chico uma coisa Que aqui no Careiro Castanho Tem muitas pessoas aqui Está faltando oportunidade para esse povo Agora Essa dupla deu certinho Chico e José Eu fico imaginando irmão José Que a gente toca Eu sou um desses A gente toca Grava CD Ou então tem músicas Mas não tem quem leve a gente Não tem um parceiro para levar a gente Às vezes a gente não conhece nada de redes sociais Não tem para onde ir Mas tem uma pessoa que sabe Não é Chico? Eu acho que foi isso que aconteceu com você Deus tocou no teu coração Sim Para fazer esse vídeo Elaborar esse vídeo Como é que foi Chico? Pois é Açoeiro É mais ou menos isso aí Que você falou Eu sempre estou buscando no YouTube As pratas da casa E tinha percebido que muita gente Tinha vídeo no YouTube Tem vídeo no YouTube Eu procurava algo do irmão José de Jesus E não encontrava nada E ele desde a década de 80 É compositor É cantor E Deus tocou no meu coração Para que eu pudesse fazer um vídeo Um vídeo Mostrando aí o trabalho dele Então nós passamos um dia Todo trabalhando nesse vídeo Preparando os takes Os locais para locações E com a ajuda de alguns amigos também Conseguimos aí um dia Produzir esse vídeo Inclusive a última imagem desse vídeo Que você já acompanhou aí no YouTube Ela termina aí com a guitarra No pôr do sol do Careiro Na ponta mais linda Que nós temos aqui Do nosso querido Careiro Castanha Que é o final aqui da Edição E os pássaros passaram nessa hora Então ficou uma imagem linda Maravilhosa Então a partir daquele momento Em 2019 Foi lançado no YouTube Esse vídeo lindo Que também mostra imagens Do Careiro Castanho E as pessoas gostaram demais Olha, tem muitos comentários Falando Exaltando Deus Falando que o irmão José Realmente está sendo usado na obra Cantando maravilhosamente Naquele clipe musical Que hoje o YouTube é uma ferramenta A gente sabe que o advento da internet Trouxe isso Então ele não tinha nada no YouTube Então a partir daquele momento Ele tinha sim Aquele vídeo postado E o vídeo está aí Com quase 500 mil visualizações E o nosso propósito Com Deus E com os amigos Que já compartilharam você do YouTube Compartilhou muito obrigado É chegar em um milhão Porque se bater um milhão Ele já pode ser chamado Para alguns programas de TV Que trabalham Com essa vinculação com a internet As pessoas da internet Que alcançam um milhão De visualização E vai ser bom Para o trabalho dele Eu tenho certeza Que ele vai viajar o Brasil E é claro Vai expandir a palavra de Deus Que é mais importante Não é isso, Sassuero? É verdade É verdade Olha só Muito obrigado, Chico Deixa eu te falar uma coisa Que coisa interessante É isso que eu falo Pessoa tem CD Tem música Tem tudo Está faltando quem levar Não é, irmão José? Olha só Deixa eu falar uma coisa Para o irmão José aqui Irmão José Sabe o que eu fico pensando Na nossa trajetória De homem de Deus Levita do altar É que muitos profetas Chegam com a gente às vezes E falam assim Olha, eu vou fazer de ti Eu vou te botar lá em cima Eu vou fazer de ti Uma grande nação Vou te botar nas nações Gente que fala assim Olha, tu vai As tuas músicas vão estar rodando E isso passa muito tempo A gente na igreja E não acontece Mas as promessas de Deus Elas não passam sem se cumprir Elas são ditas E são cumpridas Porque Deus não mente E como é que o senhor se sente, irmão? Vendo assim O seu vídeo Como é que o senhor olha essas coisas Vendo um vídeo Que tem mais de 480 mil visualizações Como é que o senhor vê isso? Ah, meu irmão Para mim Eu não Sabe É uma coisa tão brilhante Porque quando nós servimos a Deus Nós não sabemos até O que vai acontecer lá na frente A glória A glória já é Quando nós somos salvos por Jesus Cristo E um trabalho desse Como está sendo aí Nesse vídeo Então Na internet Está quase 500 mil visualizações Mas se fosse mesmo Por mim mesmo Sem conhecimento, irmão Eu estava do mesmo jeito Eu estou no terceiro CD Também, né, irmão Deus, ele nunca dá o que a gente pede Sempre dá mais É verdade Eu estou no terceiro CD Sempre vendendo CD Assim, porto Nunca botei em loja Nunca botei em banca Sempre, né? Mas aparece os filhos de Deus Para ajudar Né? E esse homem O que é que eu vou O que é que eu tenho para pagar Não sei dizer assim Senhor Ajuda esse homem Mais e mais E hoje Como nós estamos aqui Reunidos aqui Os irmãos Que nós estamos aqui reunidos Vocês para mim Estão sendo abraçados Por mim Meu Deus Eu falei para esse homem aqui Eu ainda não tinha visto ele tocar Eu disse Agora você vai ter travanca comigo Porque todas as vezes que eu sair Por isso Você vai tocar comigo Ah, eu estou trabalhando Bora trabalhar para Deus Primeiramente Depois você vai trabalhar para você Então te prepara, Marquinhos Para viajar em toda a Europa É o trio Ah, meu Deus É o trio Parada Abençoada Parada Abençoada A irmã Neve A mãe dele disse Meu filho Você vai viajar com o irmão José de Jesus Olha Vai comigo Vai fechar os truos Vai comigo Olha só Está vendo como é que Deus faz? Estamos aqui, gente Você que está em casa agora Estão curtindo aí No programa Santa Entrevista José de Jesus Vamos fazer mais uma aí Para glorificar o nome do Senhor Obrigado, Lu Rocha Obrigado, Marinho Parecida com a gente Está dizendo que estava aqui ontem Com o irmão José Estávamos juntos ontem Lani Souza Muito obrigado Lani, meus queridos amigos Que está aqui com a gente Sandy Carvalho Obrigado Isélia Moura Bruno Paz Obrigado por tudo, gente Lani Souza Obrigado E uma vez Abençoe grandemente José de Jesus No Santa Entrevista Ao vivo Jesus Cristo em grande glória Vai voltar Vem buscar Sua igreja Ele vem Ele vem Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Vem mostrar a sua igreja Ele vem, aleluia Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Damos glória a Jesus, pois ele vem Meu amigo, é melhor me preparar Deixa o mundo e venha Cristo Aceitar Vem agora a Jesus quer se perdoar Se prepara para quem não esperar Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Vem mostrar a sua igreja Ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Damos glória a Jesus, pois ele vem Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Vem mostrar a sua igreja Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Damos glória a Jesus, pois ele vem Eita glória a programação de entrevista Com José de Jesus Alguém, ele vem Direto da Web TV Carano Castanho Jesus Cristo em grande glória Vai voltar Vem buscar a sua igreja Ele vem, ele vem, ele vem Aleluia a Jesus Jesus Cristo em grande glória Vai voltar Vem buscar a sua igreja Ele vem Ele vem, ele vem, 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 ele vem Damos glória a Jesus, pois ele vem Meu amigo, é melhor se preparar Deixa o mundo e venha a Cristo Acceptar Vem que agora já nos segue perdoar E prepara para a Cristo esperar Aleluia Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Vem buscar a sua igreja Ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Ele vem, damos glória a Jesus, pois Ele vem, pelo sangue de Jesus tu pode entrar, lá no santuário do Senhor e louva. Ele vem, 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 Ele Glória a Jesus, foi dele, né? Irmão José de Jesus. Meu Deus do céu, que coisa boa. Agora, irmão José, olha só, a gente ouvindo essa música, eu percebi aqui que o repertório é assim, cada um tem uma temática, né, José? O irmão Francisco começa com adorando, depois começou com Jesus voltando, né? A gente percebe que tem um tema nas músicas, né? Agora, irmão José, tem uma música que o senhor fez, que o senhor acha assim, essa música aqui, porque quando a gente grava um CD, a maioria dos cantores fala assim, poxa, eu gravei essa daqui, eu acreditava que o sucesso seria essa, mas o povo gostou dessa daqui. Aí tem uma música que o senhor achava assim, rapaz, essa daqui é a música. É porque as músicas, quando nós fazemos a música, criamos a música evangélica para Jesus Cristo, nós, a gente acha que todas é sucesso, né? Porque é para Deus. Mas eu botei sempre essa música aqui, porque nós não ensaiamos ela para tocar ela hoje. Jesus é poderoso. Eu achava que essa, foi ele em ritmo de forró. Salvou muitas almas através desses louvores. Está no CD, mas nós não ensaiamos ele com o tecladista, nem com o irmão Francisco. Eu achava que era essa, né? Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Quando acaba, né, vem a... Eu era um homem perdido. Essa daí está no mundo, né? Essa daí é o certo. Faz só o refrão para a gente, por favor. Só o refrão. Só o refrão. Só o refrão da música, pode ser? De qual? Dessa aí. Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Por favor. Só um pedacinho, só um pedacinho. Só o senhor. Só o senhor mesmo. Só o senhor mesmo. Mimim não, tem. Aí. Olha só. Deixa eu colocar o ritmo. Só o ritmo. Pronto, bota o ritmo para a gente fazer bem bonito aqui. Gente, vocês vão ouvir agora em casa aquela que o irmão José, Jesus apostava. Mas o povo gostou do Eu era um homem perdido. Mas olha a música só. Eita, glória. Vamos lá. Irmão Francisco no violão. Fazendo a base aí. Presidente da web, Vanguarda. Fica ao vivo com a gente. Irmão José. Na guitarra, José de Jesus. E Marquinhos no teclado. Olha como é que era a música aí. Eita, glória. Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Deus é poderoso. E o Espírito Santo. Ele vai nos conmover. Jesus é poderoso. Ele é poderoso. E o Espírito Santo. Ele vai nos conmover. Jesus é poderoso. Jesus é a glória. 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 Aleluia. Glória. 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 Aleluia. Aleluia. Espírito divino. Vem, vem, vem Jesus que me salvou Vem, vem, vem Espírito divino Vem, vem, vem Jesus que me salvou Vem, vem, vem Morar no meu coração Quando eu chegar no céu Vou receber meu coração Glória a Deus, é verdade Jesus é poderoso Então essa aí é a música que eu postava nela Pois é, eu estava postando nisso Agora eu fico, quem sabe faz eu vivo, né Leonardo Porque é o seguinte A gente botou Para ver como homem é profissional, gente O pessoal não tinha ensaiado essa música aí Mas estamos aí com o presidente Da vanguarda, né, e o tecladista aqui Da manancial O camarada que sabe de tudo, de instrumento Aqui, né, não tem como escapar Irmão José é verdade, olha, está todo mundo aqui Mandando alô, todo mundo dizendo glória a Deus Um abraço a minha esposa, Eliana, para o meu filho A casa que está em casa Obrigado pessoal que está curtindo a gente Gente, muito obrigado Miqueias Que é um grande musicista Músico também Oswaldo Albuquerque Lana Souza Jesus E sua guitarra de fogo Ela está falando aqui Glória a Deus Todo mundo gostando aqui Do Silene Mota Olha só, gente Que coisa boa Adriana Batista Adriana lá de Manaus, gente Né? Glória a Deus Curtindo o programa aqui com a gente Obrigado, Adriana Glória a Deus Vem pro programa, pessoal lá do Sal da Terra Curtindo com a gente aqui Muito obrigado por tudo Gente, o negócio está bonito, hein? Estamos aqui na Web TV Careiro Castanho Botando fogo no mulambo do calambo Hoje, nessa segunda-feira No programa Santa Entrevista Queridos Glória a Deus É apenas 19 horas e 40 minutos Irmão José de Jesus Que tem um vídeo na internet Com uma música chamada Eu Era Um Homem Perdido E nós vamos tocar já já pra você Você não pode sair daí Agora, quantas visualizações lá? Irmão Irmão Chico Já Eu acredito que já passou de 480 mil visualizações Olha só Pode imaginar um negócio desse Agora, é o seguinte, gente Vamos dar valor Irmão Chico Sabe o que eu fico imaginando? A gente toca muita coisa de fora Já presteu atenção? É isso que devia ser feito Eu agradeço a Deus pela sua vida, irmão Francisco Sabe por quê? Porque você está dando valor para a prata da casa Isso Glória a Deus Tem muita gente, irmão Leonardo Pancadão Que toca muito bem aqui Que tem músicas próprias aqui no Careiro Castanho Mas não tem essa oportunidade Sabe? Empresários, pessoas Dono de estúdio Pessoas que podem gravar um CD Pessoas que podem divulgar uma pessoa Sabe? Tem muita gente boa aí guardada no anonimato Dentro da gaveta Com trabalho bom Trabalho ótimo Né? E aí, meu irmão Né? Está faltando um produtor Você que é produtor Produz uma pessoa Leva essa pessoa para cima Joga essa pessoa para cima Né, irmão José? Com certeza Não custa nada Verdade Olha só Verdade Como é que o senhor vai pagar, irmão Francisco? Me fala aí, pelo amor de Deus Tem dinheiro que paga esse negócio, Marcelo? Jamais Do meu bolso não tem, não Não tem, meu irmão Eu vou jogar E ele tem mais vídeo, tá? Eu vou botar a dívida para Jesus Cristo Ele que vai dar a recompensa para ele Olha só Muito bem Olha só Que coisa boa Eu queria agradecer a todos vocês aí que estão comigo Vamos ouvir mais irmão José de Jesus Pode ser? Tem mais uma aí no repertório, Francisco? Tem um solo, né, José? Tem um solo aqui em sol É um solo Em sol, é isso? É verdade Porque tem muita música solada também, né? Só solo Então pronto, gente Essa é a característica do irmão José Solado, não é isso? Vamos lá Vamos lá Olha só que coisa boa Irmão José é só a guitarra de ouro, meu irmão Aliás, é de fogo Alvego Programação de entrevista O Francisco no violão O irmão José na guitarra Batendo o teclado Alvego O santo e o banquista Eu chego Tchau Eita, que coisa boa! Obrigado, Emerson Garcia! Mandando um abraço aqui para a Eliana, que está mandando um abraço para a Adriana, sua irmã, e a curada lá de Manaus, junto com o Luciano, todo mundo ali curtindo esse sonho aí, a guitarra de fogo! Bora, ganhar shot para Jesus! Bora, Adriano Souza! Deixa a festa de usar, meu irmão! Eita, Francisco! E o Sete de Azul, e só guitarra de fogo! E o Sete de Azul, e só guitarra de fogo! E o Sete de Azul, e a Lira, está presente com a gente! E o Sete de Azul, e só guitarra de fogo! E a Lira, está presente com a gente! E o Sete de Azul, e só guitarra de fogo! E a Lira, está presente com a gente! eita aleluia um abraço aqui pra Lu Rocha um forte abraço tio José de Jesus estou aqui em Manacapuru estou ligado assistindo esse programa abençoado eita glória lá do Manacapuru assistindo a gente muito obrigado pessoal do Manacapuru pessoal de Manaus, todo mundo aqui da adjacência que está assistindo a gente, pessoal do Samaúma tem pessoal lá da estrada de Altaz assistindo a gente aqui, todo mundo aí assistindo a santa entrevista muito obrigado gente, pelo carinho de todos vocês olha que coisa boa, ei irmão José eu fico imaginando, porque esse negócio de tocar no Beiradão quando a gente é do secular a gente era do secular, né no salão todo mundo agarradinho, Chico, dançando né, e parece que essas músicas, nesse ritmo, é uma coisa muito gostosa, né engraçado que aquilo tudo irmão José a gente gostava de estar ali amanhecia o dia bêbado, né amanhecia o dia e dançava até amanhecer né e aquilo ali pra nós eu digo isso porque também já foi ali eu digo isso assim pra nós era uma paixão e sabe o que eu acho incrível? é quando Jesus chama a gente enjoa aquilo ali de um jeito que tem nojo com certeza com certeza eu tenho nojo do passado eu tocava com o mundo fui famoso na época mas eu tenho nojo de me lembrar daquilo meu pai sim o senhor acredita que eu no Purupuru toquei 24 horas direto sem parar meu Deus do céu o diabo estava ali dentro daquela sede só pode ser o cão mesmo 24 horas sem parar eu já toquei 8 já cantei 8 horas sem parar mas 24 horas já é demais, né toquei o dedo estava só os toques já eu não sabia se eu tinha dedo não sabia o que eu estava fazendo não estava de mais nada o carnaval viu a cena o carnaval eu ainda pude acompanhar quando eu era secular também, né Léo eu lembro de uma festa antiga aqui e eu estava nessa festa com toda a minha família e os irmãos Zé arrepiando na guitarra lá puxando o último o último espaço que tinha que fazer nota meu Deus teve uma briga terrível lá dentro nós voando pela janela e hoje nós estamos aqui, né juntos cantando agora a gente sabe o que eu fico pensando irmão José eu fico pensando quantas pessoas, Leonardo a gente levou para a prostituição olha só fica pensando assim quantas pessoas a gente levou para beber quantas pessoas a gente levou a se separar quantas músicas a gente tocou que pessoas ficavam chorando com saudade da outra porque aquela música a gente fazia a pessoa sofrer imagina e agora eu fico pensando assim quando a gente vem para Jesus por que o sucesso é grande? por que o sucesso é grande? escuta só isso porque a Bíblia diz aonde abundou o pecado superabundou a graça é por isso que chega em 400 mil é isso falando aí também do que ele comentou já teve três blocos de carnavais aqui no Castanho que eu já trabalhei as três dias e noites seguidos acho que dá mais de 24 horas montando e desmontando o palco montando e desmontando a iluminação e tocando nos intervalos de todas as bandas que tocou no carnaval é verdade nem lembro que é o ano é verdade agora irmão José se o senhor for ver o trabalho do Leonardo é a mesma coisa igual o seu ele faz dobrado na igreja coisa que ele não fazia o que ele fazia no mundo mas lá ele faz dobrado e vai para lá em cima vai ajeitar som vai ajeitar fio corta com alicate vai para cima vai para baixo quando eu for lá na igreja ele está sozinho às vezes trabalhando carregando caixa etc para cima e para baixo quer dizer aonde abundou o pecado superabundou a graça como é que fica essa parte aí irmão José eu fico pensando assim quantas como eu estava falando quantas pessoas o senhor fica pensando nisso tipo assim meu Deus graças a Deus que tu me salvou dessa porque quantas pessoas eu levei para o inferno sem querer graças a Deus que Deus me salvou eu em 89 eu gravei um disco em Belém em 89 nem gravador em Manaus não tinha eu fui mandado pelo prefeito daqui na época era o Afonso Jacó que patrocinou esse disco na época era o disco era o tempo das lambadas sucesso olha e graças a Deus que esse disco não saiu eu fiz 700 fitas vendi essas fitas todas no dia fiz aquelas fitas cassete que rodavam vendi todas no dia irmão bebi todas de cachaça meu Deus por isso que eu não posso me lembrar do meu passado porque eu tenho nojo do passado vendeu todas as fitas mas tomou tudo em cachaça 700 fitas eu fiz cassete vendi todo dia num dia quando eu cheguei com essas fitas aqui no castanho era gente comprando gente comprando vendi todo dia acabei tudo em cachaça é verdade se fosse o disco que tivesse saído na época olha só quantas almas não tinha se perdido através porque era sucesso irmão eu fui muito famoso aqui dentro não tinha outro guitarrista melhor do que eu não tinha outro músico melhor do que eu levantei músico aqui dentro agora eu acho engraçado que tudo que Satanás dá olha hoje eu acredito que o senhor não tem nada daquela época nem instrumento da época porque tudo o diabo dá com uma mão mas ele tira com as duas ele é esperto já jogou tudo eu joguei até uma guitarra nágua joguei nágua lá no careiro jogou nágua joguei nágua lá no careiro porque tem os roqueiros que quebra a guitarra isso aqui joga nágua joguei nágua lá no porto do careiro tocando no brega nágua a guitarra deu um problema nágua que arranquei do peixe que eu joguei lá no meio do rio meu Deus mas aquilo ali foi o diabo e essa daqui ó essa daqui tem mais de 10 anos na minha mão sabe quem foi que me deu essa guitarra foi dada foi um pastor ungido olha só não estou falando já gravei 3 CD com ela e estamos aqui fazendo live graças a Deus por isso na presença de Deus ela está aqui glória a Deus vamos ouvir mais uma é solo é solo é não a gente já pode cantar já pode cantar gente é o seguinte a senhora rapidinho move o alô para a sua filha que está em Beruri Alane assistindo e aparecendo minha filha que está em Beruri minha filha se você estiver assistindo aqui o papai já está fazendo mais uma live bote aí bote para os seus parentes nossos parentes aí para assistir também minha filha é a minha guitarra base ela hoje o Francisco está no lugar dela fazendo base que ela é minha basista ah é aquela menina que estava no programa é a filha dele é ah muito bom como é o nome dela Alane pode chamar Alane ela está no Beruri está em Beruri Alane no Beruri meu irmão muito obrigado parabéns aí sucesso para você também eu assisti você tocando lá na vanguarda olha base de primeira base de primeira muito obrigado pessoal do Beruri obrigado pela audiência com a gente vai compartilhando Alane vai para todo mundo muito obrigado Caco Brasil oi boa noite todo mundo chegando ali comigo obrigado Igor Souza Adriana Batista está dizendo esse programa é muito importante para a nossa vida espiritual é verdade meu irmão é verdade e hoje nós estamos aqui com José de Jesus é o seguinte ele vai cantar a música agora antes dele cantar eu quero que o Francisco fale uma coisa Francisco sim fale para o povo brasileiro o endereço dessa música que vocês vão cantar agora como é que a pessoa abre no Youtube é só escrever lá no Google José de Jesus oficial peraí rapidinho peraí rapidinho não fala não vira para mim por favor isso porque se eu falar eles vão lá agora não é para ti agora lá não é para ti agora lá é para ti ouvir a música e no programa e depois tu vai lá não fala o endereço agora não fala não fala é o seguinte a música que o José de Jesus vai cantar agora junto com o Francisco da web junto com o Marquinhos é o seguinte esse trio Parada Dura aqui como é que é o nome Léo? é o trio trio abençoado glória a Deus é o seguinte é o seguinte a música que eles vão cantar agora é uma música chamada é uma música de autoria do irmão José de Jesus chamada eu era um homem perdido verdade que é a música que está no Youtube nas redes sociais agora já tem mais de 480 mil visualizações tá bom? então eles vão cantar aqui quando terminar o programa você vai lá compartilha manda para todo mundo dá o like etc tá bom? então com vocês agora a música que é sucesso a música que chamou a música que levou eles nos Estados Unidos na Guiana é inglesa na Guiana é francesa em muitos países aí da Europa com vocês José de Jesus e eu era um homem perdido E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Você vai ver que a música dele está Eu acredito que já passou, senhor De 480 mil visualizações E tem mais, tá? Tem aí a coletânea dele de 18 louvores Que ele gravou em Manaus Está lá também para você Tem vários vídeos, entrevistas E é claro, agora tem também Essa live, esse vídeo que vai ficar aí Em exposição Já agradecendo aqui o nosso amigo Leonardo Grande guerreiro, grande comunicador do Careiro A senhor Benitar E você também vai poder assistir depois Mandar aí o link, compartilhar para os seus amigos Agora também na Web TV Careiro Do nosso querido Leonardo É isso aí? Olha só, Francisco Agora uma grande produção, meu irmão Porque eu assisti lá a música Já assisti umas 4, 5 vezes aquele negócio Achei muito interessante aquele O porro do sol O irmão cantando no meio da ponte O barquinho, né? Depois ele canta em outro lugar Canta na praça O barqueiro passando E o drone lá filmando de cima Coisa de primeiro mundo, meu amor Foi uma super produção mesmo Açoeira Assim, a gente deu uma caprichada Porque para Deus, né, Leonardo Deus tem feito tudo por nós Tem nos dado tudo E a gente, às vezes, não reconhece Então, é que nem eu disse O irmão Zé não tinha nada Se alguém perguntasse Irmão Zé O senhor quer algum trabalho Que eu possa ver? E hoje, como tudo evoluiu Hoje a internet Está tudo informatizado Hoje ele pode dizer Ele pode dizer Olha, vá direto para o Google Escreva lá José de Jesus Oficial Que você vai ver todo o meu trabalho Além do CD Que ele ainda vende, Açoeira O CD dele Ele vai para o interior Para as programações E as pessoas sempre pedem E ele também tem a coletânea dele De 18 louvores Que estão todos esses louvores aqui Que nós tocamos Para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Ele tem também em CD Mas hoje na internet A história dele mudou Antes ele não tinha o trabalho divulgado Hoje várias partes do Brasil e do mundo Já conhecem o trabalho do cantor Do grande compositor e cantor José de Jesus Está aí na internet para você Muita gente gostou, Açoeira Lá tem quase 400 mensagens As pessoas Eu ainda disse para o irmão Zé Que nós vamos fazer uma live ainda Só agradecendo e só lendo lá A mensagem das pessoas O Fulano de Itál Lá do Rio Grande do Norte O pessoal de São Paulo de Janeiro Todo mundo que assistiu Que compartilhou E a gente de uma forma carinhosa Vamos tentar fazer um vídeo Eu e ele Quem sabe mais alguém participando E agradecendo as pessoas Lendo lá os comentários Que é uma forma de ser carinhoso E contribuir de volta aí Agradecendo o sucesso do cantor Prata da Casa Que nem você falou Na internet Então, quero agradecer a Deus É claro, em primeiro lugar E por ter hoje o trabalho do irmão Zé Exposto para todas as pessoas E um trabalho muito bonito É verdade, Francisco Agora tu percebe assim Que eu estava lendo Os compartilhamentos lá E o pessoal gosta muito De ouvir o solo Gosta, o pessoal gosta do solo Ah, toca mais música com o solo O pessoal gosta de solo Inclusive, Léo Nós postamos um solo E o solo já estava em 26 mil Se eu não estou enganado O solo O pessoal gosta de solo O pessoal se identifica bem Porque é assim Que nem a gente falou Um grande solista Quase nem todos fazem isso Não é isso, Açoeiro? É verdade Ele já se identificou bem Desde a década de 80 Vem tocando assim E aí Eu disse para ele Que nós ainda vamos ter a oportunidade De convidar o Marcos Aqui, o grande tecladista Que está conosco hoje Marcos está contratado É, e para a gente gravar Mais aí uns dois solos Para colocar, né Que o pessoal gosta demais Então vai ser assim Se Deus quiser Se Deus nos der a oportunidade Vamos estar gravando Mais uns dois ou três solos Com um grande solista aqui É, porque o pessoal gosta O pessoal pede lá Eu vi lá O pessoal tudo pedindo solo E tal Agora Francisco Irmão José Francisco e Irmão José O pessoal está assistindo em casa Que tem muita gente aqui Fora que esse A gente sabe que esse programa Vai ficar na íntegra Vai ficar na história Do nosso programa Santa Entrevista aqui De muito sucesso Esse programa de hoje Hoje é dia 10 de outubro De 2022 Estamos trazendo hoje aqui Essa celebridade Essa prata da casa Aleluia Daqui do Carreiro Castanho E Irmão José Irmão Francisco Hoje O pessoal que está assistindo Vários pastores Vão assistir isso aqui na íntegra E vão dizer bem assim Como é que eu faço Para trazer o Irmão Francisco Ou o Irmão Esse trio maravilhoso aqui Junto com o Irmão José Irmão José Na minha igreja No meu evento Para onde eu ligo? Que número é? Pode entrar em contato comigo Irmão José Ou no próprio canal Lá do Youtube De repente Deixar uma mensagem Olha A gente lê o telefone aqui A gente coloca lá o telefone Se você de repente Quiser levar o Irmão José Para cantar aí na sua igreja Você pode entrar em contato Pelo próprio canal Lá onde está o trabalho dele E aí a gente sempre está lá olhando E vamos com certeza Entrar em contato também Para conversar Então é assim A senhora é valorizar É valorizar o Prata da Casa Como já disse o apresentador Tem um trabalho muito bonito Está bom? A Lu Rocha Só falando aqui Pode falar Você lembra da Lu Rocha? Está em Manacapuru Olha Lu Rocha Ela disse assim Gratidão ao Senhor Por ter mudado a história da vida Do meu tio José de Jesus Olha só Eu tenho muito orgulho Desse meu tio abençoado Um abraço De toda a família Rocha Em nome de seu irmão Antônio Rocha Alves O Twitter Você lembra dele? Direto de Manacapuru Olha só Ele tem aí Manacapuru assistindo Glória a Deus Muito obrigado Luiz de Carvalho Meu irmão Está dizendo boa noite Meu irmão Saudade de vocês Irmão Irmão José Um grande canal de Deus Nessa terra É verdade Quem está mandando um abraço É o Luiz de Carvalho Lá da rádio Para a gente Muito obrigado Laura Teixeira Minha irmãzinha lá De Manaus Assistindo a gente Está dando um boquinho Boa noite Para nós aqui Olha Eu quero falar aqui Dos nossos patrocinadores Rapidinho Eu, Leonardo Por encadão Irmão José Vamos preparar essa música De novo Para a gente cantar Essa música Eu era um perdido Para fechar o programa Vamos lá Quando a gente estiver Leonardo Fechando o programa Fecha com essa música Porque é sucesso Meu irmão É coisa de Deus Isso aí Meu Deus do céu Parabéns Irmão José Nós chegamos Muito longe O vídeo nos Estados Unidos Uma parte dos Estados Unidos Onde mais tem Pessoal vendo a gente Chico Nas Guianas inglesas Inglês Francesa Estados Unidos Uma boa parte Brasil Brasil direto Norte Sul Graças a Deus O vídeo É um sucesso Irmão José Quando o senhor Ouve isso aí Irmão José Ele dava assim Um negócio no coração Meu Deus Onde tu está me levando Verdade Eu Quando eu gravei essa música Quando eu Fiz essa música Esse hino Eu não aguentava Cantar ele Eu me lembrava assim Eu chorava na metade Meu Deus Eu posso imaginar Porque é um testemunho Da minha vida É muito forte É muito forte Hoje eu já canto ele Tem a hora que dá vontade Mas eu me tranco Meu Deus Meu Deus Deus tem misericórdia Da nossa vida E nos tira do lodo Da lama Do nada E nos bota assim No programa de televisão Nos bota em todo mundo Eu fico pensando Irmão Como é que Deus Leva a nossa música Leonardo Para outra parte do mundo E a gente aqui No interior do Amazonas E agora eu fico imaginando Quantas pessoas Se o senhor já chora Aqui com a música Quantas pessoas Não Não vêm para a igreja Através do louvor E escutam todo dia Fico pensando Meu Deus Essa música me ganhou E a gente às vezes Aqui nem sabe Que a música está ganhando Pessoas por aí Né É verdade Muito obrigado Todo mundo que está entrando comigo Gente Olha só Nessa noite aqui Posso botar meu Aqui no teclado do Marquinhos O teclado da celebridade Aqui Gente Olha só gente Não podemos deixar de falar aqui Do nossos patrocinadores As pessoas que ajudam A WebTV Carê do Castanho Nós trabalhamos nessa noite Em nome de Reis Material De Construção Leonardo Pancadão É isso aí A loja está crescendo E vem aí Mais um espaço E mais um ambiente Para vocês Para mais variedades No Reis Construção É verdade Trabalhamos também Em nome de Padaria Papapão E distribuidora de gás Papaléguas Está chegando A inauguração do Delivery Papaléguas Olha aí Também do Departamento Distribuição de Água Do Carreiro Castanho Meu amigo Antônio da BDAC Acompanhe tudo Sobre o Departamento De Águas É verdade No Facebook Antônio José Rodrigues Posto 555 A melhor gasolina Da cidade Leonardo Isso Agora também chegou Mais garrafões De água lá Olha só gente Olha só Não está faltando água Temos águas ali No posto 555 Genúdiz Distribuidora Mercadinho E Genúdiz Material de construção Leonardo Pancadão Isso Várias ofertas E várias oportunidades E vários produtos Para vocês Ali no Genúdiz Construção Para levar sua água O seu gás E muito mais Ali no Espírito de Gás de Lira Meu Deus Que coisa boa Trabalhamos também Em nome de Ingrid Confeitaria Artesanal Melhor Bolo da Cidade Vai dar o presente Para a sua criança Vai no Instagram Arroba Ingrid.Confeitaria Artesanal E compre o combo completo Com o melhor preço Da cidade Olha Trabalhamos também Em nome de Góes Contabilidade E Engenharia O que é isso Leonardo Pancadão Isso Organiza a sua empresa Desde regularizado Com a Góes Contabilidade E Engenharia Olha só Você quer cortar O seu cabelo Botar na régua E ganhar O seu cartãozinho Fidelidade E no sexto corte No sétimo É de graça Só na Martins Barbearia Martins Isso Um abraço Amigo Martins E olha só A galera Está completando O seu cartão Fidelidade Peça o seu também É verdade Olha irmão O Martins Vai cortar muito O sétimo corte Essa semana Que coisa boa Trabalhamos também Em nome de Loja das Variedades E bebê Variedades Que negócio é esse Leonardo Também está Cheio de presente E tem muitos Brinquedos Para vocês É verdade Trabalhamos também Em nome de Loja Louca Louca Que loja é essa Maravilhosa Com muito preço Barato Muita roupa Boa Leonardo O presente Da sua criança Está na Loja Louca Louca E todo fim de semana Tem Hotel Fazenda Agrotour Muito bem E você Qual é a sua Meu irmão É estudar Numa faculdade A distância Eu te apresento A melhor do Brasil Unia Selv Com o seu tutor externo Especialmente para você Encontra seus alunos Olha só Nos aplicativos Encontra seus alunos No WhatsApp Como seus colegas Ali Na Unia Selv A melhor faculdade Do Brasil Para estudar Faculdade A distância Unia Selv Esses são nossos patrocinadores Muito obrigado Por tudo Pelo carinho Olha Eu já quero agradecer Aqui Irmão José Do meu coração Uma vez Eu estava tocando Uma igreja E Eu dei uma Deixirida Lá Digo Poxa Eu queria tocar Contrabaixo Também Para o irmão José O irmão José E eu quero tocar E aí o irmão Passou O irmão Francisco O contrabaixo Para mim Eu não sei se o senhor Lembra disso Uma vez De uma igreja Lá No Nova Esperança E ali Foi muito bom Eu ter lhe acompanhado Naquele dia Achei uma benção Eu quero lhe Agradecer Meu irmão Nesse finalzinho De programa Pela sua vinda Aqui No nosso programa Santa Entrevista Eu quero dizer Para você Meu irmão Que o senhor É bem vindo Aqui A hora Que quiser Voltar Sabe Ligue para nós Irmão Suero Estou com sucesso Novo Estou com tantas Visualizações Nós estamos querendo Mostrar esse trabalho O programa Santa Entrevista É para isso Meu irmão Pode chegar e fazer Eu quero lhe agradecer Dê suas considerações Finais Agradeço O povo Que está em casa E a todos Que estão curtindo Esse seu trabalho Eu quero agradecer Por esse trabalho Tão maravilhoso Agradecer Aqui a equipe Do irmão Leonardo Leonardo E o rapaz Aqui que eu não sei Como é o nome dele Nicolas Nicolas Obrigado Obrigado Pastor É seu pastor Rassueiro Obrigado Por ter vindo Me entrevistar Graças a Deus Estamos juntos Aqui louvando E bendizendo O nome do Senhor Jesus Cristo Através dessa live Marquinho Muito obrigado Marquinho Quero te agradecer Também Meu irmão E vai se aprontando Que eu vou estar Na sua cola Irmão Francisco Muito obrigado Por tudo que tem feito Por mim Desde o começo Que me enxergou Vamos dizer assim Porque se fosse Por mim mesmo Eu não estava Porque eu sirvo Um Deus Que tudo pode Mas não estava Com esse conhecimento Onde está Onde cheguei até hoje Então eu quero agradecer Agradecer ao meu Deus Por essa oportunidade Quero agradecer A todos que já compartilharam E estão compartilhando Conosco aqui Muito obrigado Que Deus Seja louvado E esteja com todo esse povo É verdade Meu irmão Marquinho Eu quero lhe agradecer Em nome de Jesus Pela sua humildade E pelo seu comparecimento Aqui na Web TV É um grande prazer E eu digo isso Em nome de toda A equipe técnica aqui Do nosso presidente Leonardo Pancadão Pela sua vinda aqui Meu irmão E muito obrigado Assim pela sua presença Tá bom? Muito obrigado por tudo Francisco Ferreira Presidente da Web Vanguarda Meu amor Está pensando que é celebridade Muito obrigado querido Mande um abraço Para quem você quiser Dê suas considerações Aí no nosso programa Obrigado Açoeiro Obrigado Leonardo Pancadão Grande comunicador do Careiro Obrigado Marquinho Grande tecladista Marquinho Muito obrigado aí Você que ensaiou conosco Hoje já tocou aqui demais Parabéns Que Deus abençoe Continuou lhe usando Obrigado a você internauta Nós ainda vamos cantar a última Ele vai cantar aqui Eu era homem perdido Para terminar o programa Isso Que está no Youtube Gente Se você quiser assistir Ajudar o irmão Zé Compartilhando Com certeza vai aumentar O número de visualizações Porque o sonho dele É fazer com que esse vídeo Chegue em pelo menos Um milhão De visualizações Porque se chegar em um milhão Ele vai ser chamado Para os programas Que fazem parceria Com a internet Com aquele que se destaca Na internet Então se ele já chegou Em quase 500 mil visualizações É porque Deus está no negócio Muito obrigado Pedro Pereira Esse conheço Parabéns Irmão José O Pedro Pereira Aí acompanhando Obrigado a todos Que Deus Nos abençoe mais E o irmão Zé Ainda vai cantar Nessa feira É verdade Gente Nicolas Dá um pose para mim aqui Deixa eu falar uma coisa Para vocês aqui Muito obrigado Ao pessoal Que ficou com a gente Até esse momento Compartilha Outra coisa Vai lá no canal Do irmão José E compartilha o vídeo Para todo mundo Para chegar em um milhão De visualizações Porque esse é o sonho Do homem de Deus Olha só Vamos valorizar A prata da casa Vamos valorizar Quem é da terra Tem muita gente boa aí Provando aqui Que o irmão José Chegou longe Chegou na Europa Graças a Deus E eu quero te agradecer Agradecer todas as pessoas Que acompanharam Até esse momento a live Fica aqui Para terminar o programa Para fechar o programa Com a música Eu era um homem perdido Irmão José De Jesus Um abraço Isso foi Santa Entrevista Obrigado meu povo Eu era um homem perdido Cantava a escuridão Seguindo os passos Das tramas Sem Deus no meu coração Eu era um outro guia Seguia a mesma intenção Cantava na porta dos bares Minha cama era o solo do chão Fui sempre um grande solista Tocando música com o mundo Acelerando as galeras Que estavam em um ponto fundo Cantava rock e forró Com grande dedicação Cantava no carinho Que estava uma perdição Quando eu voltava pra casa No bolso nenhum tostão A mulher com lágrima no rosto E os filhos seguindo o pão Mas tinha gastado o dinheiro Na sagrada alimentação Deixava meus filhos com fome De miséria a situação Meu amigo, se entrega a Jesus Ele entrega e traz que vou parar Ele vem buscar sua igreja Ou jamais vem o tempo deixar E o salvo sofrido com Cristo Ouvirá-se o medo a tocar Todos cantando na porta do céu Quando glória, glória sem chastar É glória, é glória É glória, é glória Jesus, é glória É glória, é glória É glória, Jesus, é glória É glória, é glória É glória, Jesus, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória, Jesus, é glória. Tchau, tchau